Oi gente, tudo bem? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é do meu frango que já está sendo cozido ali na panela de pressão e hoje a gente vai fazer risoles, tá? Vou ensinar para vocês a nossa massinha, aqui tem duas xícaras de leite, uma xícara de água, aqui a gente vai usar uma colher de colorau, um cubinho de caldo de galinha, uma colher de sal, três colheres de margarina e aqui vamos usar três xícaras de farinha de trigo, tá? Então aqui a gente vai adicionar a nossa água ó, o sal, o colorau, e três colheres de margarina, ó. Vou por mais um pouquinho, ó. E agora aqui a gente vai acrescentar três colheres de farinha. Agora aqui a gente vai acrescentar três colheres de farinha. Agora aqui a gente vai acrescentar o cubinho, tá? Eu vou picar, de preferência você não derrube. E a gente vai acrescentar três xícaras de farinha. Ó, vou picar o cubinho aqui de galinha e vou acrescentar três xícaras de farinha, tá? Ó, gente, vou levar ao fogo só para derreter os cubinhos aqui do caldo de galinha. E daí, daí eu vou colocar já a farinha de trigo ali, tá? Com o fogo ligado. Ó, gente, agora que eu percebi que já derreteu, ó, eu vou colocar aqui minhas três xícaras de farinha e vou mexer por uns dez minutinhos essa massa aqui. Ó, gente, nosso fogo tá ligado. E eu tô mexendo a massa aqui, ó. Ó, gente, nosso fogo tá ligado, ó, eu tô mexendo, ó, eu tô mexendo, ó, eu tô mexendo, ó, eu tô mexendo. Ó, gente, nosso fogo tá ligado.